O mundo, sobretudo aquelas de países subdesenvolvidos como ainda países sur-americanos, países africanos, países asiáticos, que a gente vê às vezes na televisão carregando seus filhos famintos e ali está o símbolo do verdadeiro amor de mãe. Eu, essas imagens não saem da minha cabeça, por isso eu faço questão de aqui hoje, em nome da nossa querida primeira dama Larissa Reis, fazer essa homenagem a todas as mães do mundo. Emancipação política, emancipação, a palavra emancipação por si só, ela define independência, ela define autonomia. E eu quero fazer aqui uma simples pergunta. Em 12 de maio de 1899, se eu não me engano, Jaguaripe se tornou independente de quem? Jaguaripe se desentranhou de quem? De que outro município? De ninguém. Dela mesma. Portanto, meu querido ex-prefeito Arandas, você está certíssimo. A autonomia política de Jaguaripe data de dezembro de 1697. Eu faço questão de falar sobre isso, porque a minha terra, Caiu, que é muito parecida com Jaguaripe, também. E Caiu foi emancipada, no palavra de hoje, em 1938. Mas ela teve autonomia política administrativa desde 1601. Portanto, nós não podemos jogar fora essa história. Temos que comemorar, assim, hoje. Porque, de fato, é uma data importante. Apenas Jaguaripe deixou de ser considerada vila com autonomia administrativa, política e financeira, para ter o título de município. Apenas isso, mas o mais importante foi o ato da coroa portuguesa, naquela época, de assinar uma carta régea que se equivale a um decreto de hoje, tornando Jaguaripe uma vila autônoma. Portanto, essa história, Jaguaripe, como Caiu, Camamu, tanto contribuiu para o desenvolvimento do nosso Estado, mesmo tendo momentos turbulentos, como aqui falou o nosso querido ex-prefeito Arandas. Mas, sabe o que é mais importante? Claro, a história é importante. Nós devemos preservá-las até para a gente construir um futuro sólido. Portanto, o passado também é importante. Mas o melhor de tudo, que eu posso dizer isso com muita tranquilidade, é a felicidade que a gente percebe no semblante de cada cidadão, de cada cidadão desta terra. vim aqui agora na estrada, no carro, conversando com os dois colaboradores que vinham comigo, dizendo, olha, vocês vão ver a cidade de Jaguaripe como ela é diferente da maioria das cidades por onde nós temos andado. A nossa casa, né? Quando você anda na casa de uma pessoa, você vê a casa arrumada, você vê logo. Aqui mora um bom gestor, aqui mora uma boa gestora, aqui mora bons donos de casa. Portanto, é isso, Jaguaripe. Eu tenho repetido isso aqui constantemente. Sabe por que eu tenho repetido? Porque Jaguaripe teve a felicidade, nos últimos cinco anos e meios, de três gestores que podem ser considerados referências para a nossa Bahia. Eu digo isso porque rodo pela Bahia fora. E isso, prefeito Naldo, é que, para mim, é o que nós temos de comemorar mais e melhor, que é essa contemporaneidade pela qual o Jaguaripe vem passando de forma exemplar. E, para isso, é necessário os gestores responsáveis, comprometidos, sobretudo, com a causa daqueles que mais precisam. Portanto, está de parabéns a cidade, está de parabéns a gestão municipal, está de parabéns todos os seus colaboradores. Claro, nenhum de nós é capaz de fazer nada sozinho, mas está de parabéns também os membros desta Casa Legislativa, que têm a sua grande importância em todo esse contexto de desenvolvimento deste município. Eu quero ser disciplinado com o que o nosso presidente determinou aí. Os três minutos, talvez passem um. Mas eu não posso e acho que você, Arandas, foi muito oportuno nessa observação que você fez aqui, nessa sua preocupação, nessa sua luta pela unidade do município, pela unidade do grupo. Eu tenho a tranquilidade de lhe dizer que represento o Jaguaripe. Eu fui aqui o deputado estadual mais votado na eleição passada. Portanto, eu estou na Assembleia Legislativa para representar os interesses deste município e deste povo. Não tenham a menor dúvida disso. Estarei lá defendendo os interesses desta terra. Com muita tranquilidade sobre esse aspecto. Porque, diria até, infelizmente, o político ali que tem interesse na quantidade, diria até, infelizmente, não representa o Salinas. Com muita tranquilidade digo isso. E, portanto, nesse aspecto, a nossa bandeira é a mesma bandeira de interesse da população desta cidade. Com muita tranquilidade, nós estamos lá na Assembleia Legislativa, à disposição deste município, à disposição dos governantes, dos parlamentares e de pessoas como você que já fez tão bem nesta terra. Portanto, fico tranquilíssimo com isso. Quero também aproveitar aqui para, de forma humilde, de forma simples, infelizmente, o nosso tamanho, como o deputado aqui falou, um dos vereadores aqui falou, nas limitações de um vereador, nas limitações de um deputado estadual, sobretudo um deputado de oposição, que cumpre com o dever e contribui com a Bahia sendo oposição, nós temos as nossas dificuldades. Mas, eu quero aqui reafirmar ao nosso prefeito Ronaldo, que nós também estamos tentando presentear essa cidade, falei com a V. Exª há pouco tempo sobre o caminhão basculante, estamos tentando ainda tirar um ônibus escolar para o município, e estou também trazendo um presente para a Secretaria de Saúde, um recurso para ajudar na manutenção e no custeio dessa área, que eu sei que é tão necessitada, apesar de aqui em Jaguaripo ser um exemplo. Portanto, um abraço a todos vocês, um beijo no coração de todos, e como disse o nosso querido ex-perfeito, viva Jaguaripo! Então, obrigado! E após as palavras, o discurso também valoroso para o nosso deputado Odesso, nosso agradecimento Odesso pelo brilhante serviço que vem prestando a Unicípio de Jaguaripo, que a gente sabe que um prefeito não administra só assim, ele precisa de vereadores, ele precisa de deputados estaduais, estaduais e federal. Para a gente dar início aos nossos discursos, nada melhor do que começar este evento com a presença e o pronunciamento de uma pessoa tão ilustre para o nosso município. É com honra, com satisfação, que convidamos o nosso deputado estadual, Ildécio Meireles! Que responsabilidade, meu amigo deputado federal Antônio Brito, meu querido prefeito, de ser o primeiro a falar. Que responsabilidade tão grande! Mas, ao mesmo tempo, é uma tranquilidade chegar neste município de Jaguaripo, nesta localidade de Camarçandim, que não tem talvez oito meses que eu tive a oportunidade de vir aqui em uma outra inauguração. E eu não me canso de dizer por aí, e aqui quem me conhece sabe que não é puxação de saco, sabe que é a pura realidade. Eu já digo que se na Bahia tiver dois municípios, dois de governo, dois de administração municipal, dois prefeitos com ações positivas, para o seu povo, se tiver dois, Jaguaripo é um, eu não tenho a menor dúvida disso. E isso se constrói, se constrói com compromisso, com responsabilidade, sobretudo com compromisso de cumprir promessa, como bem fez aqui o nosso querido prefeito, o Naldo. Mas como eu disse, não se constrói da noite para o dia. O Naldo vem de uma escola, o Naldo vem de uma escola, de um prefeito que passou aqui por Jaguaripo, que foi referência para a nossa Bahia, que foi o prefeito Arandas. E o Naldo ali, acompanhando Arandas, ajudando a Arandas consolidar as finanças e a responsabilidade fiscal desta gestão municipal. Por isso, eu tenho absoluta certeza que a população de Jaguaripo, como um todo, todas as localidades do município, daqui para frente, só vão acontecer ações positivas. E Jaguaripo é uma terra abençoada, porque tem bons políticos, tem bons variadores, tem bom prefeito, tem bom ex-prefeito, e ainda tem a sorte de ter um deputado federal como esta figura que aqui está ao nosso lado. Outro homem que cumpre seus compromissos, outro homem que também representa a Bahia no Congresso Nacional. orgulhe a Bahia e os baianos, porque é um deputado atuante, é um deputado comprometido com o seu povo e, acima de tudo, é um deputado honrado, correto, honesto e que tem servido a Bahia. Portanto, meus amigos, Jaguaripo está de parabéns pelo seu aniversário, mas, sobretudo, pela alegria da sua população, pela alegria de todo o povo de Jaguaripo. Muito obrigado e um grande abraço a todos vocês. Obrigado a todos. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado.